O mundo está num processo de transformação acelerado, cada vez mais veloz. Aqueles que gostavam de dividir a história da humanidade em períodos, a revolução industrial, das máquinas, sei lá o que, a essa altura, ou dizem que não existe nenhuma, ou estão mais perdidos do que cegos em tiroteio. A verdade é que as transformações estão aí. E uma das coisas maravilhosas é a possibilidade de cidadania, de poder ajudar. Agora, para os mais vaidosos, existe a hipótese do livro digital. O livro digital é um negócio fantástico que, vamos dizer assim, pode ser atualizado permanentemente. Ele é um instrumento de socialização da informação. Aliás, os esquerdinhas, de modo geral, falam muito em socialismo, comunismo. Mas são incapazes de socializar seus conhecimentos. Você vai a qualquer universidade, qualquer coisa, eles só falam em capitalismo, mas o capitalismo monetário. Quando, na realidade, o capitalismo intelectual é infinitamente pior. Porque, se todos têm acesso à informação e à cultura, cada um, à sua maneira, vai encontrar uma forma de trabalhar e de se manter. Agora, isso é o desafio, pelo menos para aqueles que têm uma visão mais solidária e que têm conhecimentos para tal, de divulgarem o que sabem, exercerem a cidadania. E, para isso, gente, o YouTube, blog, internet, as redes sociais são fantásticas. Nós estamos aí com uma série de problemas, a enchente, a dengue, as questões sociais em pauta, a hipótese de uma transformação política. Podemos até pensar agora em democracia direta. Não precisamos mais de intermediários. Nós podemos discutir universalmente propostas de projetos de lei, decretos, regulamentos, racionalizando isso tudo. Agora, é óbvio que, para que isso aconteça, nós temos que pensar em livros digitais, em formas de divulgar isso aí. E temos, hoje em dia, há inúmeras maneiras. Tudo que a gente até encontra escrito está superado, porque toda hora aparece uma novidade. Os famosos computadores, portátil, notebooks, iPad, tablets, etc., estão só começando. Quer dizer, nós teremos novidades fantásticas. Aliás, novidades talvez até antigas para quem gosta do assunto, como a tela orgânica, que faz mais de 10 anos eu vi reportagem mostrando tela orgânica, que só não está aí no espaço industrial, porque provavelmente não interessa aos grandes grupos industriais. Mas, já naquela época, ela seria algo fantástico. Já imaginaram você poder dobrar seu computador, botar no bolso, aí chega no lugar, puxa um pendrive qualquer, conecta aquele papel, aquele plástico, e pronto, está ali. Não precisa muito mais que isso. Então, o livro digital, como eu quero insistir, ele é a ferramenta que toda pessoa que tenha acumulado conhecimentos, tenha perspicácia, capacidade de análise, pode usar através de blogs. Blog é um negócio simplíssimo. Você leva uns três minutos para criar um ambiente da Google. Não é difícil, é fácil. A questão é querer fazer. E podemos fazer quantos blogs acharmos necessários. Eles podem ser temáticos, podem ser dedicados a um assunto ou outro. Agora, nós precisamos colocar isso em redes sociais, no universo de acessibilidade fácil, a criando redes de voluntários, de especialistas. Não precisa nada de sofisticada, não. Nada de pegar programa complicado. Porque nós podemos linkar um blog a outro. Isso é a coisa mais simples do mundo. Quer dizer, não há necessidade de nenhum software esotérico aí para podermos ter essas redes. Na própria rede social, a gente tem lá, criar grupo disso, daquilo, daquilo. E aí, focar o que nós queremos dizer através dos blogs. É um blog, gente. É um livro digital. É um livro que pode ser gratuito. Ou pode ter mídia. O cara pode até ganhar. Se quiser, se o cara for muito egoísta, ele pode limitar o acesso a seus blogs. Também isso é possível. E se for um narcisista total, ele pode fazer o blog só para ele. Existe gente desse tipo. Agora, nós precisamos. E quem tem filhos e descendentes, netos, talvez não saiba, mas alguma coisa que ele colocar como uma contribuição positiva, poderá salvar algum descendente seu. Poderá ser a diferença entre ele ser bem ou mal sucedido. Quer dizer, hoje em dia, nós podemos gravar, registrar som, imagem. Só não podemos gravar ainda cheiro. Mas também, quem sabe, daqui a pouco, até tenha uma maneira de se obter. Vibração. Há transdutores de toda espécie. E podem montar kits. Quer dizer, qualquer engenheiro, cientista aí, pode bolar kits com maior amplitude de acesso à informação. Agora, é lógico. Nós dependemos demais, infelizmente, do governo federal. Lamentavelmente, nós dependemos da Anatel. Tenebrosamente, nós dependemos de um governo que não se esforça para que tenhamos tudo isso de forma acessível, de boa qualidade e com amplitude universal. Aí vem os interesses, sei lá quais, que têm travado o Brasil de todas as maneiras possíveis. E inacreditavelmente até, a partir de pessoas que a gente achava que teriam um comportamento muito diferente. Mas o pessoal que nunca comeu mel, quando come, se lambuza, né? Esse é o drama do PT, o pessoal aí de esquerda, está aí a FIFA e tudo mais, os escândalos. O povo já nem presta atenção, porque para que serve o Judiciário, Ministério Público, Procon, Tribunais de Contas, Congressos? Nada disso tem evitado. Ao contrário, parece até que há uma realimentação positiva, porque dá aos grandes estelionatários a tranquilidade de construir defesas e até de excluir competidores, porque a lei pode ser usada a favor ou contra muita gente. Então, infelizmente, é isso que acontece. Agora, principalmente aos idosos, pessoas que querem contribuir, que tenham uma vida profissional rica, usem o livro digital, façam seus blogs. O blog é importante, é uma ferramenta, é um livro digital. Ele está aí, ele poderá ajudar filhos e netos. E vai fazendo backup, gravando em DVD, coisas assim, em filmes que fizer, porque lá para frente, sabe-se lá o que acontecer, você poderá, então, recompor coisas que eventualmente perder. Assim, nós teremos amplitude e a consciência tranquila, e enquanto vivos, tenhamos contribuído de forma adequada. Faça seu blog.